Bom, e hoje é dia de TBT, minha gente, a gente vai relembrar as conquistas de Ceará e Fortaleza, que foram campeões da competição da Copa do Nordeste, que tá prestes a começar. 2015 foi o ano da apoteose alvinegra. O vice-campeão do ano anterior, o Ceará veio com tudo pra disputa da competição. Com a classe de Magno Alves, a loucura desenfreada de Marinho, além da categoria de Ricardinho, que fizeram o vovô derrubar, um por um, os seus adversários. Com direito a passar pela dupla Bavi. Na semifinal, um duelo histórico contra o Vitória. Épico! Já na decisão, dois triunfos sobre o tricolor. Ceará, enfim, campeão da Copa do Nordeste. Invicto! É campeão! É campeão! É campeão! Na temporada passada, o Nordeste se pintou de azul, vermelho e branco. Liderados por Rogério Senne, os guerreiros tripolores foram crescendo ao longo da competição. E com heróis diferentes. Primeiro, os gols de Júnior Santos. Depois, o despertar de Romarinho, de dispensável a craque, num lance, num gol. Culminando com o Wellington Paulista, marcando seus dois primeiros gols pelo Leão, justamente nos dois jogos da final. Que nesta temporada, a Taça da Copa do Nordeste, o principal campeonato regional do país, permaneça em solo cearense. Não importa em qual time. Não importa em qual time.